Eita! Aqui eu tô ouvindo o Equio! Bom dia! Bom dia a você que tem do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade! Bom dia a você que tava achando que eu não vinha, né? Mas a gente tá aqui, tá aqui todo mundo junto pra poder levar pra você informação, notícia e principalmente sua participação! 3307-3951 é o nosso telefone pra contato e 3307-3952 também! E o nosso WhatsApp? O nosso WhatsApp também tá conectado com você 7 dias na semana, 24 horas por dia! Eu quero mandar um beijo muito especial, porque em meio a tantas dificuldades que a gente enfrenta no caminho, pessoas de má vontade, gente que não quer ajudar com nada, eu encontrei uma pessoa ontem na central de atendimento da Unimed, que merece meus parabéns! Vanessa, muito obrigada por tudo, viu? Obrigada por ter tido toda a paciência do mundo, por ter me atendido bem e eu sei que você só não conseguiu resolver na hora porque não tava no teu alcance! Porque se tivesse, tinha resolvido! Muito obrigada, viu? Um grande beijo pra você, Vanessa! 11 horas em ponto, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos lá! Tem agora premiado hoje! Hoje nós temos Carol Beauty Center! Sabe aquele dia que você acorda mal-humorado, com cabelo ruim, cabelo não senta, não fica bem, tu tenta ajeitar pra um lado, tenta ajeitar pro outro e não dá certo? Calma que eu tenho uma solução pra você que tem do outro lado e a solução é Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo! A Carol Beauty Center fica ali do lado do White Shopping São José e fica também na Galeria Carrefour! Quer saber como é que o pessoal trata lá na Carol Beauty Center? Pessoal super educado, gente boa, tá todo mundo bem? Roda o VT aí! Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual! Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designs de sobrancelhas, maquiagem e muito mais! Aceitamos todos os cartões de crédito! Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo! Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra, 32390515 ou 992296661 E sabe quem é que fica lá na Carol Beauty Center te tratando super bem? A nossa querida Carol! Carol Nascimento! Um beijo Carol! E um beijo pra toda a equipe lá da Carol Beauty Center! Tá aqui gente, um vale presente no valor de 100 reais pra você dar um jeito no seu cabelo! Acabaram os dias de cabelo ruim! Não existe mais cabelo ruim aí na sua vida, não existe mais cabelo ruim na sua casa! Porque o dia do cabelo bom chegou! E o cabelo bom é lá na Carol Beauty Center! E pra ligar é fácil, é 3307-3950, tá? Ontem o nosso programa trouxe o bolo da vovó Tereza, que era uma torta de brigadeiro E a ganhadora tava numa animação que a gente não consegue esquecer Lá do Jorge Beixeira A Nayane é que tá com o bolo na mão Nayliane Nayliane que tá com o bolo na mão A Viviane é a mãe E o gostosinho de boné é o Luiz Miguel, que é o bebezinho Quem atendeu? Passou na mão de todo mundo o Luiz Miguel? Inevitável, né? Toda criança que chega aqui passa na mão de todo mundo E todo mundo quer ficar ninando a criança aqui E o Luiz Miguel? Recém-casada, Marquinhos e Pereira recém-casada Marquinhos e Pereira também pegou o Luiz Miguel Já pra dar aquela... Pra pegar aquele sentido materno, né? Que comigo não desabrochou, não adianta não desabrochar Mas Marquinhos e Pereira tem tudo pra desabrochar com o Maurício E um grande beijo pra todo mundo lá do Jorge Teixeira E especialmente pros ganhadores do nosso agora premiado de ontem Que era o bolo e hoje nós temos o Carol Beauty Center Põe um horário aqui pra mim, são 11 horas e quanto, diretor? 11 e 3 Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos fazer o que a gente preparou pra você Duas irmãs, uma de 18 e outra de 24 anos São presas pela Polícia Federal Aconteceu de novo Elas estavam mais uma vez tentando embarcar para Brasília Cada uma com 6 quilos de maconha do tipo skunk Não elas, né? Mas deve ser já o quarto ou quinto caso De gente que tenta embarcar pro aeroporto Pro aeroporto Tenta embarcar do aeroporto Eduardo Gomes Para outros estados da federação O último caso foram duas mulheres Que estavam querendo ir pra Fortaleza Pro Ceará E essas duas estavam indo pra Brasília O diretor tá dizendo que tá parecendo aquela alga Que enrola o sushi Né? Que faz os sushis Parece mesmo, viu? Mas não com a qualidade da alga Mas com a sujeira e com a imundice Que é a droga Principalmente a maconha Do tipo skunk Olha só como é que as duas estavam, né? Elas perceberam As pessoas perceberam Que elas estavam estranhas Que estavam com a perna muito inchada Viram que elas não estavam com nenhum problema na perna, não Que o negócio era sem vergonhice E as duas foram presas É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você hoje Vamos trazer também Oito pessoas são presas Por envolvimento em crimes De roubo Tráfico de drogas E porte Ilegal de arma de fogo Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade Olha aí a quantidade, gente Todos eles estavam aí nesse carro Todos eles estavam aí Nesse carro E você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vai saber direitinho Quais foram as circunstâncias Esqueça a quadrilha Foi presa mais uma vez Com muita droga Muita arma Muita munição Tinha bala clave ali Olha, que é bala clave Que o pessoal usa Pra poder esconder a cara Na hora de fazer assalto Tudo isso aí A gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado E mais Vamos trazer pra você também Cansado de ser famoso Cansado da fama Cansou de ser celebridade Brian Bremer se entrega à polícia Depois de três meses corajidos É, papito Ele que foi notícia internacional Depois de fazer uma selfie Comendo jaca Na saída do Copage Porque fugiu do No dia da rebelião No dia primeiro de janeiro Desse ano, né? Onde 56 presos Foram assassinados no Copage O Brian foi um dos Duzentos foragidos Além das mortes Teve também Duzentos foragidos E olha aí Gente boa Olha a foto Olha só a situação Cansou O Brian cansou de ser famoso E voltou pra cadeia E fez pose Na hora que tava sendo apresentado Ele se entregou pra polícia Porque a polícia não prendeu Ele se entregou Fez uma ironia ali Deu jaca, né? Na fuga da cadeia Com o erro grotesco Ali de português Porque se ele soubesse português Ele não tava preso Devia estar estudando Mas botou um L ali no meio Que não existe E tá aí o Brian Bremer O Brian Bremer Que acabou sendo Agora voltou a ser presidiário Acabou de ser A sensação da internet Voltou a ser presidiário Mas, olha aí Olha aqui, ó Vida nova, galera Trabalhador agora tá bom Vendo chip De 5 reais De onde é que ele arrumou Trabalhador E fez pose Fez pose A gente vai trazer pra vocês Informações daqui a pouquinho São 11 horas e 6 minutos Você que acompanha O programa da comunidade Dessa quinta-feira O Agora já tá no ar E a gente começa As informações do nosso Programa da comunidade De hoje Trazendo informações Pra você De polícia A polícia prendeu Um professor do ensino Fundamental Acusado de estupro De vulnerável No município de Apuí Quem traz os detalhes Pra gente É o Bruno Fonseca Aqui na tela Bruno Pois é, Márcia Agora a gente vai falar Sobre um caso muito sério Ontem nós noticiamos Aqui no programa da comunidade Um estuprador do interior do estado Que foi preso Ele era acusado De estupro vulnerável E foi colocado Atrás das grades Agora nós vamos falar De mais um caso Um professor De 27 anos De educação física Português E ciências De uma escola De uma escola em Apuí A 453 quilômetros Distante de Manaus Foi preso Ele é acusado De pelo menos Seis estupros Convulneráveis Ele fazia Sabe o que, Márcia? Ele colocava as crianças No colo Na escola Enquanto ministrava a aula Pra explicar o assunto E a criança inocente Ficava ali E nesse momento, Márcia A criança era aliciada Por esse rapaz Por esse homem De 27 anos O professor foi preso Ontem em Apuí Em via pública A polícia já vinha investigando Porque já tinham aí, né Denúncias Contra esse homem Ele Foram Basicamente, Márcia Seis casos Já registrados Em acusação Com este homem Ele nega Tudo Ele fala Que jamais faria isso Que Ele nega realmente Todo esse caso Mas a polícia Tá aí Ouvindo Todas As testemunhas As pessoas Que foram aliciadas E, Márcia Mais um Que foi colocado Atrás das grades E o programa da comunidade Mostra esse fato Aqui Pra todo mundo ver Pra todo mundo saber Eu volto com você no estúdio Obrigada, Bruno Fosseca É uma notícia Que a gente não gosta de dar não Só pra avisar pra você Que é do outro lado Porque quando a gente dá Uma notícia como essa A gente tá dizendo Que tem criança Sendo vítima De Estupro Criança sendo vítima Dessa violência Que às vezes deixa Trauma pro resto da vida Agora A gente conta essa história Pra poder trazer esse alerta Os pais Conversem Com seus filhos Conversem com suas filhas Sabe por quê? Ele chegou Ele é acusado A seis casos Ele é acusado Por seis casos Até ele chegar A ser acusado Quanto tempo Ele ficou fazendo isso? Né? Ele foi denunciado Ele foi denunciado Pelas mães Das vítimas Pelas vítimas E até chegar Nesses seis casos Por quanto tempo Ele foi professor Do ensino fundamental? Porque apesar dele negar É muito complicado Que seis pessoas Diferentes Tenham o mesmo comportamento E a mesma denúncia Contra uma única pessoa Eu acredito sim Em mal entendido Acredito Eu acho que mal Eu penso que mal entendido Pode acontecer De repente a criança Achou que o pai Que o professor Se apaixona Isso acontece Amor platônico Na escola Mas principalmente Sabe como que se evita Esse tipo de mal entendido? Não encostando na criança Nenhum professor Que se preze Vai ficar de carinho Com criança Em sala de aula Porque esse carinho Pode ser confundido E isso aí é óbvio E isso vale tanto Para homem Quanto para mulher Porque tem mulher Que é doente Tem mulher que é tarada E tem mulher Que pode sim Aliciar os alunos Professora Por exemplo Nós trouxemos aqui O caso da babá A babá Que já tinha passado Por várias escolas Por várias casas Já tinha sido babá De várias crianças E a mãe Reconheceu Que a criança Que era uma menina Estava sendo molestada Pela louca Pela doente Da mulher Então É um abuso sexual Que a gente sempre diz Que o sexo está na cabeça A gente não Todo mundo diz O sexo está na cabeça É a cabeça da pessoa Que é doente É a pessoa que tem A lacívia doente E começa a ver a criança E tem a vontade De mexer na criança De ter qualquer tipo De relacionamento Na criança Isso é doença E é uma doença Da cabeça da pessoa Só para deixar muito claro Isso aqui Então a gente traz Um professor de 27 anos Bonito Né Alto Ele podia aí Conquistar a mulher Que ele quisesse Não que os feios Não façam isso Né Não estou aqui falando De feio Nem de bonito Não Porque isso aí É muito pessoal Cada um É Acha bonito Ou feio Dependendo Da sua Do seu posicionamento Pessoal Né Aquela história De quem ama O feio Bonito Ele parece Agora um homem Forte Um homem Que podia trabalhar Com o que quisesse Podia ter a mulher Que quisesse Desde que ele fosse Jeitio E educado E toda aquela história Que a gente sabe Tem que ter Mas não Ele tinha vontade De pegar em criança Segundo a polícia Essas informações Foram fornecidas Pelos policiais De apoi E ele vai ser Investigado Pelo menos Seis acusações De estupro Foi denunciado Por seis estupros Agora Você que é mãe De um dos alunos Desse homem São alunos De até 13 anos De idade Até 14 anos De idade Que são alunos Do ensino fundamental Que vai até a nona série Converse com seus filhos Claramente Meu filho Minha filha Você Ele fez alguma coisa Com você Ele chegou perto de você Ele tocou em você É extremamente importante Que todas as pessoas Que tenham sido vítimas Desse homem Façam a denúncia Sabe por quê? Em vez de ele ser condenado Só por um crime Em vez de ele ser condenado Por um único crime Ou pelos seis crimes Ele pode ser condenado Por sete Por oito Por nove Portanto os crimes Sejam necessários Para que ele Cumpra O que ele deve Para a sociedade Para que a justiça Seja feita Porque se mais de uma pessoa Foi assediada Ou foi molestada Por esse homem Essa pessoa Precisa denunciar Por um simples motivo Ele vai ser apenado Ele vai ser processado Ele vai receber a pena Por cada uma Das ações Ilegais Arbitrárias E criminosas Que ele cometeu Com essas crianças É uma covardia Você usar a inocência Você furtar essa inocência Roubar a inocência De uma criança Se aproveitar Da inocência De uma criança Para fazer o mal Com essa criança Como isso é triste Né? Como isso é triste Como isso é doentio Você desvirtua a criança Traumatiza aquela criança Para o resto da vida Tudo porque você é o doente Porque você tem a cabeça doente Então é extremamente importante Primeiro Que essas crianças Recebam uma ajuda psicológica Que os pais Conversem com essa criança E digam Minha filha Meu filho A culpa não foi sua A doença está nele Não está em você E tudo o que ele fez Com você Foi uma maldade E ele já está sendo preso Já vai ser punido por isso E não Principalmente Não diga para os seus filhos Conversem com os seus filhos Chamem a ajuda Do psicólogo Do município Se for o caso Fale com a Secretaria De Administração A Secretaria De Assistência Social Façam qualquer coisa Mas tentem tirar Essa situação Pecaminosa A situação doente Da vida dessas crianças Porque essas crianças Podem ficar com esses resquícios Para a vida inteira E aí vai transformar Podem virar adultos Frustrados Que não conseguem Emplacar um relacionamento Que é primordial Para a nossa saúde Emocional E para a nossa saúde Psicológica E não conseguem ter Um relacionamento Saudável Um relacionamento Duradouro Com ninguém Porque está traumatizada Por essa pessoa doente Com essas imagens Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai para o intervalo E volta já já Não sai daí não Não sai daí não Tchau Passa 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 Legenda Adriana Zanotto